O ruim é que aqui não pode dar farol, né, pai? Puta, viado, o bagulho é assim, né, velho? Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejei para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com o mega shape sinistro Orgulho olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love story, a balada, cheguei com minha regata Publics? Não, o que é isso não? Mas pra mim é de boa essa porra aqui, velho Não vai ter frango, arroz? Fazer dieta não Variedade, velho, de carne que tem, ó Variedade, velho Qualidade também, dá pra ver quantos porcento de gordura tem Será que tem filé de frango? Eu vou no filé de frango, sou mais pobre Aí, acabou de chegar, viado, aí Vamos ver o frangão aqui A cebola top, hein, viado? Olha isso, mas é cada uma, dois e... Não, é libra, é libra Porra, viado, olha que bonita, velho Nossa, que linda, velho Nunca vi isso no Brasil, velho No Brasil tem essas aqui, só Nossa, só é uma bunda aí, ó Essa aqui, velho Dá vontade até de morder, velho 2,19 dólares Olha, pesado Olha o alho também, velho Nunca vi desse Pesado Só que eu utilizo pra untar a panela, né? Gordinho aqui, não tem lá isso aqui, né? Isso aqui é mais saudável Você usa óleo mesmo, né? Fritura Manteiga Você nunca viu isso aqui, aqui? Não, já vi, já vi Isso pode ter lá, meu Não é cozinha, isso pode Caldo aqui dos Estados Unidos A galera não come muito arroz, né? Você vê que a seção de arroz no Brasil é muito grande, velho Daqui é bem restrito, velho A seção de arroz, velho Qual que é o arroz? É grain brown, né? Que é o arroz... Isso é integral Integral, isso mesmo Pega um desse aí pra nós Integral? É Mas é com o jeito diferente, né? Você tá ligado? Tá com nós, viado Eu virei e cozinha Caiu branco Vamos no branco, meu No branco Mais rápido, né? Foi sorte Mas é mais caro, velho Mais caro, né? O arroz aqui é caro pra caralho, velho Dois por um E esse parborizado aqui, velho Parboleza aqui É pequenininho Ah, sei mesmo Gigante Vai comer todos os arroz, velho? Não, é muito, né? Põe menos Esse aqui mesmo É barato, é um dólar Nem sei se é bom E zerou Arroz, frango e verdura O que que é aqui, pô? A balança não é no... No Brasil, eu não fico acostumado a fazer isso na farmácia Aqui é no supermercado, velho Vixe, o cara já vem, já vem Vai lá, você pesa lá Vamos ver o que você tá fazendo Caralho, 200 quilos, meu Tá gordo, hein Aqui é... É libra, é libra É, não sei calcular em quilos, não, velho É em pounds Eu não tô com 100 quilos, não, pai É metade, né? Não, não é É outra... Tô com 95, velho Se você for, vai zerar essa máquina, velho 250, é assim, velho Aí, ó Não, mas você tá se... Tá Caralho Tá preso Dá quantos quilos, mais ou menos? 110, de 15 Esse banco aqui é um banco que... Na verdade, é um café E transformaram num banco Vamos entrar aí pra mostrar Dá pra entrar gravando, pô? Os caras tudo negociando ali, tomando café, velho É, tá, mas tem um bancozinho, pô Caralho, velho Ó Olha o banco, esse filho do banco E dá pra tomar fecha negociando aqui E o banco lá, velho E lá no fundo é que você conversa com o seu gerente no banco, tudo É o futuro, mano O banco vai acabar, mano Vai, tipo, vai transformar num... Tipo, num... Tipo, isso aqui, num café Caralho Cafézinho, a galera negociando lá atrás Essa mulherinha gata aqui, ó É essa, velho Tem ioga também, ó É sem ioga, velho No Brasil não tem nada parecido Tem água de graça aqui? Caralho, velho Água e beijo não sei lá Não, água e beijo não Ó Magonzinho com limão, velho É tênis, mano Pega as visões dos tênis americanos, velho Muito foda Esses aqui pra treino Esse Lebron também, ó Lebron 16 Tênis, ó E dá pra jogar Testar ele jogando bola, velho Jogando basquete, velho Caralho, velho Da Nikezona fodida aqui, ó Caralho, mano Olha o pé dos caras aqui Cristiano Ronaldo é o mesmo Mesmo pé que o 9,5 Caralho, ele Lebron James Pézão da porra, velho 13 E por que tá 16 aqui? Número americano De outro país, né Ah, daqui 16 é muita coisa, velho Caralho, tem do Neymar, velho Neymar, velho Neymar é pequenininho Pé pequeno Tá o bagulho, velho Cagão 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 Então vai de novo Oi, então Oi Oi Ok, sorry to work with you But you need an athlete to assist you here This is not for you to use Oh, ok Can I use it? How can I use it here? You have to try to pair your shoes and sign a waiver Oh, ok So we'll keep doing that We'll keep asking you to go for a whiskey Ok Ok Thank you Tem de pouca Tem de pouca Tem que experimentar um tênis Um tênis É só chegar chegando, né, mano Eu vou comprar um Lebron James que eu curtei ali, vamos lá Vai, cadê Cadê, você errou a segunda ali, eu vi, mano Você errou a segunda, sexta Você acertou na primeira e cagão, só Se eu comprar, eu posso acertar o que é isso? Pode Não tem o mais colorido, não? Todas as cores Laranja, azul Vermelho Você comprou o Paz João? Não, não precisa nem comprá-lo Fala, mano Paz, 125 Estou cheio desse, mano Olha só, mano Tudo tatuado, mano É um randrão, mano Tava o mesmo, isso foi legal Não é legal pra treinar Não vai deixar um coitado aqui, ó Olha esses trancos aqui, ó Mas é pra ficar bem foda no tênis Vai levar ou não? Vou na lotilete Uma loja aqui, uma loja, uma empresa que eu me ensino Inspiro é a Apple, velho, nunca tá vazio Só, porra, velho Nunca, velho Lotado, brother Lotado, irmão Lotado Lotado, cara Nunca fecha Olha que legal aqui nos Estados Unidos Bagulho de água Aqui, ó De refill de água Eles querem, tipo, salvar o environment Tipo, planeta, tudo Então você põe aqui e recarrega a sua água, entendeu? E paga Mas paga? Paga, lógico Pra não precisar usar a outra garrafinha É Você paga membership, dá pra ser membro ou você paga uma vez só? Membro Ó, olha os preços aqui, ó 8 ounces, 25 centavos, ó Caralho, vou fazer isso aqui amanhã, velho Aqui, ó Põe aqui, ó Põe o cartão Pra não precisar usar o bagulho de plástico, né? É, pra não aproveitar as águas Pai, tem moral aqui? O número brilho tem moral? Tem, vamos lá Tem dois ateliê dele aqui E é caro essas paradas aqui? Ah, é uma grande não Vamos entrar aí pra ver Apen tá gravando, esse cara vai barrar Três pão no quadro Ó, 1.800 1.800, velho 1.800, que tamo é barato Pô, se eu meter uns coração desses que eu consigo vender Porra, velho, agora é isso 4.000 No pictures Ah, mas nós... Tô tão filmando, não pode tirar foto Cheguei hoje, galera Produzi pra caralho aí Miami, Miami Beach, né? Aqui não é... É Miami, mas é um pouquinho afastado Vai rolar um treinozão Quem acompanha o canal, tá ligado, né? E aí, pai? E aí, mano, como é que tá? Só de boa, velho? Só de boa, velho? Caralho, velho Tamo junto, hein? Caralho, você só troca de carro, velho Começou com o boxe Partiu pra outro, partiu pra outro Agora tá com o azul bebê, ó Tô pensando em deixar as V4 A corzinha, velho E amanhã vamos dar uma volta lá na branqueda Vamos ver, deixa a galera, deixa o segredo pra galera aí Caralho, a corzinha dá pra deixar as V4 assim, velho O que vocês acham? Vira só, V4, essa aqui no Brasil Porra, velho Essa não é a azul Mayhem Blue, né? Não, não é o Mayhem Blue É o... É Yas Marine Ela já vem de fábrica, sim Já vem de fábrica, sim Caralho, é a M4, velho Olha isso Quantos cavalos? Original 430 cavalos Porra, velho Isso aqui no Brasil é... Pô, tá até com papel, não tirou o plástico ainda Eu não tirei nada, tá mal vindo Peguei uma semana e pouco, velho Olha o volante, velho Uma semana e pouco, peguei ela É muito confortável, tá bom? É só me sorvendo, mano Pode virar É, rapaz, tá gravado, pode virar Senão a galera vai falar Porra, mano, você fica embriagado Drogo usa tudo Toma a metade Não, 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 não Toma aí, toma aí Toma aí, toma aí Mano, é muita coisa, mano Porra, não, no rolê nem nada Ele só vai aceitando, né? Não, no rolê é aceito Não, eu não tô nem... Então, e aqui? Só tem amigo, velho Manda pra dentro, mano Ninguém vai te julgar Ninguém vai te julgar Não, velho, ele vai pro rolê Galera começa... Mano, tá bom, tá bom, tá bom Toma aí, Timber Mata aí, mata aí Não, cara Esse cara quer me matar, mano Mano, eu não tomo, tipo, pré-training Porque, sei lá Eu já sou citadão E o seu droga no rolê, velho? Eu não uso nada, não uso nada, viado Mas não sou citadão O pai fica tranquilo no rolê Tranquilo, velho? Queria quebrar tudo em BH, velho Não, eu fiquei chapadão aquele dia Mas de álcool, mano De álcool? O toque virou pra mim e falou Pô, velho, você vai postar isso aí Você não vai cortar, não Não, eu vou só Ele falou pra mim, mano Demorou, vamos chapar hoje, então Vamos virar Eu falei, demorou, então Aí eu virei Aí no final do rolê Eu tô doidão O toque tá sobre Filma na treta dos caras lá Os caras na correria Os caras correndo, velho Eu falei, toque Sei lá, tava não entendendo Mas pegando O toque não joga pra galera E não toma, né, mano? Mano, eu peguei, mano Você viu? Eu não sabia, não Eu falei, mano Vamos chapar E demorou, então Eu entrei na brisa E nós começou a pegar Garrafa de xandão nos caras Estouramos Nós pegamos Garrafa dos caras, velho Os caras botavam Nós pra cima do camarote Nós entrou como? Se os caras veem o vídeo Ah, dane-se, mano Mano, os caras estavam com Sei lá, cinquenta Uns trinta garrafa lá Vela e viva Entramos já, tum Pegamos garrafa Levamos pra pista Estourá, mas vai lá Chegou mais rico Daquele jeito E aí, galera de Portugal Galera da Angola aí Mano Cadê a Cadê a Paninho pra treinar, velho Olha a visão da academia, velho Totalmente outros Academia aqui no Estados Unidos, velho Mano, se basta Pega até tétano nos ferros, velho Olha isso Academia top, mano Era uma academia dessa Que eu quero montar no Brasil, velho Estilo pretão Pega a visão, velho Curti pra caralho a academia, velho Eu treino sempre Quando eu tenho oportunidade De estar aqui em Miami Eu treino nessa academia Academia Tem até um jacaroga Cheipado Cara de bengala aqui, velho Cheipado Se eu falasse no inglês Eu ia desenrolar com ele o vídeo Cheipado Se eu falasse no inglês Eu ia desenrolar com ele o vídeo O cara tá cheipado, velho Pega a luz Ferro com ferro Ferro, velho Tem bagulho de seringa, velho Você se aplica e joga fora BB Descartável, velho Acabei de chegar aqui na casa do Zug Estou dormindo aqui na sala mesmo Ela fala Pô, tu gosta de economizar não, mano Ele tá dormindo com uma babá aqui, né Que tá ajudando o filho dele Ele montou uma balada aqui também, né Hoje é o show dele Hoje é quinta-feira Então eu vou lá dar um oizinho pra ele Olha as bagunças aqui, velho A esposa dele americana Tá dormindo lá em cima Já fiz minha refeição pós-treino E vou dar um oizinho pra ele lá, velho Acabei de fazer minha refeição Vem pra ficar de boa Vamos lá conhecer La Favela O nome é do rolê dele hoje Quinta-feira, Miami Vem com nós Caralho, velho Olha o barulho da bicha Tá sinistro, hein, velho Cortável pra cima, velho Quanto cavalo de fábrica essa bicha aí? Como é que é? Quanto cavalo de fábrica? De fábrica, ela vem com 570 Só que eu comprei ela porque ela já tava modificada Essa aqui tá com 710 cavalos já Caralho Mas modificada de fábrica? Não, eles tunaram ela na própria McLaren E aí quando eu tava procurando o carro Eu comprei ela justamente por isso Aquele vídeo que eu te mostrei no Dino lá Que eles botaram pra rodar Foi o vídeo que eles mostraram lá no dia Que eu peguei ela Aqui atrás é só o motor Na verdade aqui atrás é mais um porta-mala Tem um porta-mala ali na frente O motor você não vê Não dá pra... Vou abrir aqui pra ti, ó Não dá pra você, ó Viu? Lá na frente Deixa eu abrir aqui pra ver Ó, aqui é um porta-mala E lá na frente também é um porta-mala Esquenta muito Aqui é um outro aqui embaixo Só que aí tu não vê Aí tem aqui e lá na frente também, ó E aí aqui eu boto a capa dela A outra placa antiga Olha a placa que tá aqui agora Vem cá ver Caiu noventa e oito Data que você nasceu, é isso? Data que eu nasci Chegou hoje essa placa Caralho, fugida Chegou agora de tarde E aqui é de carbono, porra, nenhum Não, isso aqui é... Não, essa parte aqui não Mas essa parte aqui de baixo Os detalhes dentro Do lado ali é tudo carbono Tudo carbono Caralho, velho pega a visão Mano, não dá nem pra entrar direito Tipo Z4 Vai entrar difícil, velho Ah, já passa Z4 Que no meio é... Tem uma coisa no meio E já acabou, né E como é que liga ela? Aperta no... Freio No freio Aperta ele no equilibrador Segura Aperta no freio Tô apertando, velho Vai, agora segura A chave não foi achada Não, o chefe tá aí dentro Tá não Você tirou não pra abrir o porta-mão, viu? Tá aqui, ó Vai, volta aí dentro Vai tomar no cor, velho Que porra é essa? Minha nossa, senhora Vou espantar os... Vai, bora, bora, bora espantar Vou espantar os vizinhos aí saindo O Zug nem tá em casa Ele tá aí? Tá não Tá não Os vizinhos vão sair como? Tá aí Olha aí Pô, os vizinhos ficam papo, velho Precisa acelerar o vizinho ficam papo? Não fica? É, não vai errar, né Mano, é de foda, viado Dá um grau no Red Bullzão Aguinha E nós vai dar agora de maquilado Puta, esse cara bateu ali, velho Meu amigo Segura o cara que cobre esses carrão aqui Ah, velho, desses assim Eu não sei, né, Tog? Às vezes o cara não tem seguro Não segura o prêmio e tal Segura o... E o seu cobra o quê? Se eu bater no... Cobre tudo Perda total Não tá em casa Qualquer coisa você faz prostituição Você vai prostituição Prostituição Então bora lá Pra dar uma volta aqui Bota aí Play O ruim é que aqui não pode dar farol, né, pai? Puta, viado O bagulho é assim Fala aí, meu parceiro Nem sei quanto eu dei aqui, mano É, dá o... Parece... Não, parece montanha-russa Fala aí Parece um tiro Parece um tiro Deu um susto aí? Deu, velho Aqui dá pra sentir muito mais, velho Quem tá no passageiro Sente muito mais, Togoro Ó Quase 200 por hora, velho Quase... Brincando Brincando Aqui é brincando, velho Tem que ir muito cuidado Isso mata, velho Aqui é brincando, mano Cuidado, velho Isso aqui mata Esporte perigoso Tá, ali Abaixar um pouco Stop e pouco Pera aí Vamo aí Acelera um pouco Dale e para Vai, acelera Sai fogo dessa porra Sai, ela sai fogo Só que pra tu sair fogo Tem que tá com RPM lá em cima, né? É, dá dá A motoca... Mano, em moto não dá multa não, mano? Dá, porra O cara tá lindo O cara passou uns 200 por hora ali, velho Se você tem... Piu Passa... Segue, segue, segue Isso aí é louco Pega não Pega nada Passou igual uma bala, velho Nem deu... Mano, e esse carro aqui Quando você dirige ele em baixa velocidade Ele parece um... Um carro normal, velho Parece a Z4 A única diferença Quando você acelera, o bichão, mano Eu queria pegar esse carro no Brasil A Fernão Dias aí Galera de Fernão Dias E, mano... Dá um... Isso é louco, velho Aqui não dá pra acelerar muito Uma... Tá num país diferente, velho Você pegar... Você não pega... 300 por hora ou o quê? Vou direto pra cadeia? Pra cadeia, sim Sem coisa Sai do carro e já é gemada É gemada por retidão Então no Brasil ainda tem ideia, pai Pô, tá num país Advogado, sei lá Mas aqui, velho Outra... Os polícias ficam de canto Não tem radar Mas os polícias ficam com o radarzinho Ligado Ligado Esquerda ou direita, pai? Direita Retro aqui? É Direita Então é isso Mas, ó, o carro é um puta carro, velho Não sei se vai dar pra dar uma aceleradinha ali Aquele GTR que vai pegar peia, hein? Como que? Aquele GTR vai pegar peia Será, velho? Quantos cavalos o GTR? Ele tá cheio Mas acho que ele é pesadão O Greg não tá contando o peso do carro, velho Pois é, ele é bem, acho que 720 cavalos Mas ele é pesadão A queima é levão Tudo carbono, sei lá Vamos como? O McLaren? Será que acelera? Será que... Peraí, vamos ver se tem reta, né, velho? Legalizão É essa daí Porra, cara Dá-lhe mais uma, dá-lhe mais uma Dá-lhe Se tiver polícia, eu sou preso Não, vai, não, vai, vai Não, não é polícia não, cara? Vai, pode ir, pode ir, vai Vai, pode ir É pro vento que vai acabar Isso aqui é uma arma na mão de quem não sabe dirigir, velho Isso é uma arma, velho Mano, deu cento e pouco, meu irmão Quase 300 por hora ali, eu acho, sei lá Rapidinho, né? Rápido, é uma bala Dá um tiro e esse carro vai mais rápido Vai mais rápido esse carro Cara, deu um rolezinho na McLaren Deu acelerada Você que não acompanha aí o canal do Caio, mano Caio, ó Acompanhava o canal Você nem tinha canal quando eu te conheci Nem tinha canal, pai Quem é das antigas vai conhecer você, mano E você que ainda não é inscrito no canal do Caio Tem galera que vai lá no meu canal Que fala, ó Comecei a te acompanhar quando Toguro Postou uma foto lá com o seu carro Porra, muito tempo Então, galera Você que não acompanha o canal do Caio Só arrasta Não é arrasta pra si Mas o link do canal dele tá aí na descrição É isso, mano Acompanha lá McLaren, dia a dia dele Tá fazendo business aqui, o faculdade, né? Fazendo business já Tem dois anos de faculdade aqui Correria também, né? Pra pegar um Um estudo diferenciado aí Uma educação diferenciada, né? Muita gente também Inglês, tamo junto? Porra, demais, velho Como que não? Então é isso, rapaziada O link do canal dele tá aí McLaren nem tirou o papel ainda Plástico ainda tá toda Plástico ainda tá aí Tô fidelizado Tamo junto, é nóis Meia noite E meia Tamo com Treinando em Miami 24 horas Academia Miami Essa é a inspiração Essa academia Que eu... O estilo da academia Que eu quero ter no Brasil Ó Ó a frentinha dela É disso que eu tô precisando É disso que nós estamos precisando Mais treinos Menos mimimi Menos toalhinha, né? Vai, galera de Portugal Finalizei meu treino Finalizei meu treino aqui na academia Foda essa academia Eu te vou montar a minha no Brasil, velho Tipo, toda preta Todo o disco Finalizei o treino Uma hora da manhã Vou no Walmart Vou dar um jets lá Ver se tem alguma coisa interessante Tô... Hoje é sexta-feira Preferi fazer esse... Esse conteúdo, né? Esse jets É... Fazer esse... Esse rolê Do que ir pra balada, né? Ir pro rolê Fazer alguma coisa Quebrar tudo Caralho Que os caras tá de R8, velho R8 isso aqui É bem medado, né? Olha esse carrinho, velho Pesadelo Life Patch 2 Tá quebrado ali, velho Olha ali Pô, os caras são amigos, velho Parece que é uma gangue Que tava ali Acho que é R8 esse carro Não, DM Pô, eu não manjo muito o nome Nome, nome, nome Vamos ver aqui no canal Tem nome atrás R8, né? É isso mesmo I8 I8, não é R8 É R8 Do Audi É, tô mandando I8 BMzão lá Então é isso Vou fazer um Jets no Walmart Pedir Uberzão Vamos ver quanto vai dar Acho que vai dar uns 5 dólares Uma e meia da manhã Estamos aqui no Walmart Vou comprar alguma coisa pra eu comer Comprei o Activo Comprei uns temperos que eu sempre uso Vou utilizar na preparação Arroz e frango o tempo todo não dá, né? Estamos chegando Chegando na verdura Chegando no queijo branco Que eu tô com fome Bate o caso e editar vídeo Ela tá celebrando o aniversário de um ano da filha dela Ela é a mulher do Zugi Tietzop, Tietzop Cadê o Vê do pão? Tem que pegar Vai, Corinthians Vai, Corinthians Última vez não deu certo isso Vai, Corinthians Começamos aí Finalizou ruim, né? Cadê o Zugi? Hoje foi o aniversário da Victoria A Victoria é filha do Zugi Zugi com a Jéssica A Jéssica é uma americana Mano de frente boa Sempre quando eu venho pra cá Eu gosto de ficar aqui Prefiro o Zugi, mano Me recebeu muito bem Já conheço ele já tem uns 2 anos E eu fico aqui na casa deles Hoje tive a oportunidade de presenciar Um aniversário, entre aspas, americano Legal pra caralho E a história da filha dele tem A história da filha dele tem É legal, né? Ela nasceu prematura Muito pequenininha E muito foda o videozinho Que passou, né? Mostra a trajetória Por isso que eu falo, mano Youtube pra mim É acima de trabalho, né? É minha vida, velho Se você for ver aí Meu diário tá aí Um dia eu vou Rever todos os meus vídeos E falar caralho Um dia eu quero sentar Sei lá Num cinema Deixar o vídeo rolando Meus netos assistindo E tem muita coisa Da minha mãe aí, velho Que eu vou entender O que eu gravei daqui a uns anos Porque Porra, tem vídeo dela aí Embaçado, velho Então é isso Tome em Miami Na casa do Zug Tá rolando a festinha lá Festinha dos amigos dele Das amigas delas também Eu não sei o que eu vou fazer agora não O Zug lá embaixo Olha quem veio Esse não é ele Quem é? Porra, sei lá Quem é, vendo? Caralho, com sua casa Uma menina na sua casa Eu tenho que eu tô ali aqui, não é? Duas meninas aí, ó Sua vizinha, vendo? Quem é? É do... Sei lá Não fala nem oi, velho Parou aí? Sua vizinha não fala oi, vendo Olha quem tá com nós, velho O gregão, o gregão O gtreco dele, ó Epa, tá perdido por Miami? Tá perdido por Miami, né papi Como é que você tá? Tá bem aí? Vão dar um jets hoje? Vamos dar um jets Quem é só por mais aí, pô? O maraco dela? Não, pô, pô lá dentro Hoje é tec Ui, nenê Muito baixo Pesado essa Hum, era o spoiler dele, velho, achei legal pra caralho, velho O spoiler é legal, não é? Topo A roda que ele colocou, velho, não é isso? Fala que tava muito com a gente com a minha Pai, acho que elas entraram errado, velho, vai lá trocar Eu quero ver o testar esse seu inglês, velho Eu vou testar, eu quero ver o inglês, quero ver o inglês Demorou, amor Qual que eu quero abrir aqui, Zigão? Não, não, não Não, não, não Não vou abrir não Só tem um motor de bom, aperta, calma Não, não vou apertar não Não, vamos ver o que tá acontecendo Não, vai lá então Não, não vou abrir também, não Não, não vou abrir também não, vão subir, velho Vão subir? Esse cara é foda, velho Tá louco, hein Eu quero ver o que vai dar aí, mano, quero ver também Mano, você tá tipo aqui, você rebana o que vai acontecer, velho Ah, você que vai ser automático, você vai andando com o carro É, elas acham que é, é porque os portões aqui... Porra, velho, não tem mafioso que mora aí? Não tem mafioso que mora aí, velho Se for mulher do cara? É, é É Aí é com os gatos Aí é com você De boa, de boa, de boa, conheço Eu tava olhando aqui, ó Chega lá no gordinho, vai Chega no... Eu cheguei lá, não abri o vídeo não, senhor Eu não vou lá no gordinho, não Você tá doidona, mano A gente ainda é no Hydro, assim Pô, parece que ela tá doida mesmo Tá doida não Tá, tá assim, tá assim Tá parecendo o Walking Dead, mano Ela tá, ela tá Ela tá olhando sem entender nada Mas eu não vim, velho Ela tá olhando sem entender nada, irmão Olha lá Essas porras dessas drogas daqui Que tem umas drogas fodidas, não É, o Crocodile É, o Crocodile Que Crocodile que é esse? Tô sabendo isso aí, não Os caras viram zumbi, mano Os caras viram dentro É, isso é fake, irmão É, não, mas tem vídeo É, rapaziada Finalizando o vídeo Tô editando aqui agora Quatro e meia da manhã Aí a visão Já, já A Vitória Filha do Zug Me acorda, velho Porra, bicho acorda cedo, velho Sete horas da manhã Ela já tá batendo no meu rosto, olha Ela fica naquele brinquedinho Dali, ó Quebrando tudo Você que assistiu até Agora, galera Eu vou dar uma visão aí Num vídeo que eu postei Fazendo a tatuagem, né Do ET E muita gente me criticando, né Falando isso Falando aqui Galera Eu não tô aqui pra puxar o saco de ninguém Eu não gravo meus vídeos Nunca gravei Pra agradar alguém Simplesmente é meu diário, galera Então se você tá junto Se você não tá Se você acha bonito Lindo, feio Galera, eu curto Particularmente eu curto Eu faço apenas as coisas que eu curto Eu não faço pra mim aparecer Não faço pra isso, pra aquilo Apenas eu faço e gravo, né Eu não julgo roqueiro Apesar de eu não curtir Eu não julgo Pessoa que tem cabelão Então Eu não curto Só não vou no Facebook da pessoa Falar Babababababá Ou você roqueiro Babababá Tá junto Federiza no like, galera Tá não tá Tamo junto também É nóis, galera Tô editando o videozão Tamo junto Quatro e meia da manhã Já vou editar Finalizar e postar Valeu Obrigado.